TANTO TEMPO SE PASSOU Eu não quero mais repetir Nesse mundo só meu Eu faço e digo o que quero Isso ninguém vai fazer por mim Agora eu já não me importo mais O que dizem são apenas frases mortais Hoje olhe pra mim Tanta crítica e julgamento Só me fortaleceu E eu Sopra a cinta de quem perdeu